Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e eu posso dizer agora, sem sombra de dúvidas, que eu me tornei um fã da J.K. Rowling. Me tornei um fã dessa mulher. Mulherão da p***, a J.K. Rowling. E, obviamente, ela vai ser cancelada de novo. E, meu, sinceramente, ela, Dave Chappell e alguns outros, eles têm o que é chamado de dinheiro do f***. Então, eles têm tanto dinheiro que, meu, se eles parassem de ganhar dinheiro amanhã, eles não iam conseguir gastar a grana que eles têm no restante da vida deles. O Rick Gervais também. Todos eles têm o dinheiro do f***. E eles podem tocar o botãozinho lá à vontade. Se você gosta do conteúdo do canal e quer apoiar, acessa apoiocoletivo.com barra Geek Veio. Lá você vai poder apoiar o canal. Existem vários valores de contribuição e cada uma tem algum tipo de bônus. E, nesse mês, todos os que contribuírem, os que apoiarem o canal, vão participar de sorteios que vão ser realizados no dia 3 de janeiro, entre DVDs, todos originais, claro, um livro e pôsters de artes inéditas. Quem contribuir vai participar desse sorteio de final de ano e ajudar na compra do novo PC, para que eu possa voltar a produzir materiais, às vezes até mesmo dois vídeos no mesmo dia, e possa fazer lives, coisa que eu tive que interromper ao início por conta do PC. Então, eu agradeço a colaboração de todos e fico aguardando. Não que outras pessoas não tenham e se acovardem mesmo assim. Hollywood é cheio de gente que tem dinheiro, assim, que não vai conseguir gastar no restante da vida, mas mesmo assim é um bando de covarde. Não no caso dela, do Rick Gervais, do Dave Chappell, do próprio Bill Burr também. Então, a J.K. Rowling zoou. Zoei, hein, Marquinho? Seu Gilmar, seu Gilmar. Então, a J.K. Rowling zoou a polícia escocesa por documentar estupradores como mulheres. Assim, contando, parece que a gente está num episódio do Além da Imaginação, mas não esse Além da Imaginação lixo, esse remake podre do Amazon. O Além da Imaginação clássico e o primeiro remake também é bom. A gente está vivendo dentro de um episódio do Além da Imaginação. Então, a escritora J.K. Rowling recentemente zombou da polícia escocesa por documentar esses criminosos como mulheres. A Rowling tweetou, reagindo a um artigo do The Sunday Times que era intitulado Absurdo da polícia fichando esse tipo de criminoso como mulheres. No artigo, o John Boothman escreve que A polícia da Escócia disse que registraria esses crimes como cometidos por mulheres se a pessoa acusada insistisse, mesmo que não tenha mudado legalmente de gênero. E lembrando que a pessoa pode mudar legalmente de gênero mantendo a ferramenta utilizada para cometer esse ato. O artigo prossegue citando um outro artigo do Scottish Sun que detalha O chefe assistente, Gary Ritchie, expôs uma série de cenários em que o bandido pode ser registrado como mulher, incluindo quando uma pessoa, nascida homem, mas que se identifica como mulher e não tem um certificado de reconhecimento de gênero completo e, em seguida, comete esse crime. Oi? Tá de brinca? De novo, a gente tá vivendo num episódio do Além da Imaginação Mas, assim, um episódio ultra-mega-dark do Além da Imaginação Nenhuma pessoa coerente consegue levar um negócio desse a sério Isso quer dizer que esse cara, esse truta, ele vai ser mandado pra um presídio feminino Onde ele vai poder continuar cometendo os crimes dele? Aí, pô, meu, mais fácil ainda E o artigo segue O detetive superintendente Phil Capaldi que disse A identificação de gênero dos indivíduos será baseado em como eles se apresentam ou se autodeclaram, o que é consistente com os valores da organização Meu, nossa Rowling zumbou da polícia referente-se ao 1984 de George Orwell Usando os três eslogans do partido Que são Guerra é paz Liberdade é escravidão Ignorância é força E ela tweetou exatamente isso Só que aí ela acrescentou Um indivíduo com pênis que cometeu esse crime é uma mulher O Rowling falou abertamente sobre os direitos das mulheres com base no sexo Depois de apoiar a pesquisadora demitida Maya Forstarter Em 2019 Forstarter foi demitida do seu cargo no Center for Global Development Onde trabalhou de 2015 a 2018 Depois de ser acusada E ela não para E assim, a Rowling não tá nem aí Em novembro, depois de revelar que o endereço dela tinha sido doxed Tinha colocado os dados pessoais dela Endereço, telefone, essas coisas No Twitter Ela recebeu um monte de ameaça E aí ela declarou Eles deveriam ter refletido sobre o fato de que agora recebi tantas ameaças Que poderia embrulhar a minha casa com elas E não parei de falar Talvez Só estou pensando alto aqui O melhor jeito de provar que seu movimento não é uma ameaça para as mulheres Seja parar de perseguir, assediar e nos ameaçar De novo, nunca fui fã Não gosto de Harry Potter Nunca gostei Nunca li nenhum livro dela Nem com os pseudônimos que é até curioso Vou pegar quando der um livro dela Que não seja Harry Potter Para ver se eu gosto Mas uma coisa eu digo com certeza Virei fã dessa mulher Mulherão da p*** Virei muito fã dela E cara, de novo Vou falar pela terceira ou quarta vez A gente está vivendo num episódio Mega dark Do Além da Imaginação Porque são coisas que há 10 anos atrás Seriam inimagináveis A gente não está falando de um espaço de tempo grande Tipo, nossa, 100 anos... Não, não 10 anos atrás Há 10 anos atrás Se você contasse um negócio desse pra mim Eu ia virar e falar assim Pô, mas esse livro aí é legal, hein, cara É ficção boa essa, hein É tipo 1984 2.0 Eu não ia acreditar num negócio desse Mas nunca que eu ia acreditar numa coisa dessa E parabéns, J.K. Rowling Por manter a sua posição firme E ela mantém a luta dela As convicções dela Pelo direito das mulheres Está mais que correta Eu apoio 100% E não só isso Ela coloca o dinheiro dela Onde a boca dela está Ou seja, ela gasta dinheiro Com instituições de caridade Com associações de apoio às mulheres Ela gasta o dinheiro dela Ela doa o dinheiro dela Para causas que ela realmente acredita E doa muito dinheiro Não é dinheiro de pinga, não Não é tipo Vou doar um milhão de dólares O que para uma pessoa como ela É dinheiro de pinga, não É dinheiro de verdade E isso, meu A gente tem que bater muitas palmas Para ela nesse sentido E agora, com todas essas brigas Dela com esse pessoal É, meu Eu vou canonizar essa mulher E aí, o que vocês acharam Dessa incrível J.K. Rowling Essas incríveis declarações dela Em relação à polícia escocesa Que, meu Deus, hein Que papelão em Escócia Deixa aí o seu comentário E até a próxima Se você está pensando Em fazer financiamento coletivo Usa o Apoio Coletivo É esse o site que eu estou usando E, meu, não tenho absolutamente nada Para reclamar deles